É pai, God of War é a hora que tá chegando e nada mais do que a gente relembrar alguns detalhes e segredos incríveis que a gente tem no God of War 2018. No vídeo de hoje vamos falar de nada mais nada menos que 40 descobertas e detalhes que você talvez nunca tenha visto muito deles dentro do jogo. Então antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vambora pro vídeo. Odin está nos observando o tempo inteiro dentro do jogo, não só apenas pelos corvos de Odin que são exatamente os coletáveis do jogo e que em toda jornada eles estão vendo o que a gente tá fazendo, como também é mencionado no livro do jogo que em vários momentos existem dois corvos de Odin observando a gente. O primeiro caso é quando jogamos um machado no meio das árvores, quando ali o, entre aspas, o mascote do Brock está travado na ponte e no livro diz que dois corvos vazam daquelas árvores. Em outro momento é na luz de Alfenheim, onde o atreus está esperando o Kratos e ele olha pro céu e existem dois corvos sobrevoando. Então não só apenas nos coletáveis e sim durante toda a jornada estamos sendo observados, Odin sabe tudo o que acontece. Loki é revelado no começo do jogo, em dois momentos. No primeiro é quando o Kratos fala pro atreus que eles são de fato deuses e a primeira pergunta que o atreus tem, meio chocado ainda, é se ele pode virar um animal. E esse é basicamente o poder primário do Loki, onde em diversas histórias ele se transformou em animal, seja pra pregar peças ou seja pra realizar algumas coisas, alguns feitos. Então o atreus já menciona o principal poder de Loki, e se vocês muito bem sabem né, o atreus é o Loki. Eu posso virar um animal? E existe também um segredo que levou a muito tempo pra ser descoberto tá, que é o fato de que existem runas escondidas dentro da casa do Kratos e do atreus. E todas essas runas juntas revelam as runas para a escritura de Loki, revelando um pouquinho mais sobre atreus. E isso tá bem no início do jogo, visível mais ou menos, pra todo mundo, mas ninguém notou. Bork e Sindri tem um caso bem ali estreito com o reino dos elfos. Em vários momentos eles são mencionados como os irmãos Rudra, e Rudra basicamente são criaturas da floresta que são bonitas, sedutoras etc. E, né, eles tem esse nome, mas eles são anões, o que não faz muito sentido. Acontece que o Bork e o Sindri trocaram um pouco de terror lá, e basicamente traçaram as Rudras lá em Aufheim. E em vários momentos isso é dito do jogo de uma forma meio implícita. O Bork, por exemplo, diz que não pode contar muito sobre, né, e o próprio Mimir fala que isso é uma história que não pode ser contada por um garoto jovem ainda como o atreus. O próprio Bork também, quando a gente volta a primeira vez de Aufheim, ele fala que esse cheiro do reino dos elfos é 100% reconhecível, e que ele já sente de longe. Então sim, tiveram altas aventuras na sessão da tarde envolvendo ali o Bork e o Sindri de uma maneira um pouco... madura. O Bork, ele é meio germófobo, como vocês sabem, e ele tem nojinho de qualquer coisa. E ele conta que também, que parte disso daí, né, veio por causa de que ele descobriu que existem bactérias, vírus e etc. Porque uma bruxa da floresta, Vanir, falou pra ele que existem diversas dessas criaturinhas pequenas. Então ele começou a usar um típico específico de madeira, que inclusive é usado no machado, que não deixa as bactérias proliferarem. Então o machadinho tá bem seguro ali, por mais que a gente suje ele bastante. E o Sindri é germófobo justamente por causa disso. Ainda voltando pros anões, é explicado o porquê também no jogo o Bork é azul. Mas é explicado de uma forma um pouco vaga. Ele fala que simplesmente o Bork faz as coisas expostas, tem que usar luva e etc. E na verdade, o fato das pessoas se tornarem azul é algo que realmente acontece, e tem nome, se chama Argyria. Que é quando se faz o uso de materiais químicos sem proteção, principalmente componentes de prata. E é óbvio né, que ele por ser um ferreiro, ele ficou assim. Já o Sindri se protege bastante, então não adquiriu esse tom de cor de pele. Muitos ficaram impressionados com a aparência do Thor lá no God of War Ragnarok. Porém, na tradução em inglês, infelizmente isso não veio pro português, o próprio Mimir menciona sim a aparência física e menciona ele como sendo uma pessoa gordita. A roupa padrão do Kratos, a gente consegue ver alguns pedaços vermelhos descendo pela roupa dele. Isso porque ainda restaram algumas roupas que ele usa lá de Esparta, na época dos God of War clássico. O Atreus também usa um pedaço de roupa ali enrolado no seu cinto, que também é pedaços farrapos de coisas espartanas. E ele usa isso bem mais já mostrado quando ele tá mais velho, por exemplo, no Ragnarok. Uma coisa bem interessante é que quando derrotamos o Baldur a primeira vez, algo acontece. Porém, isso não tinha sido visto até o momento que conseguiram desbloquear uma câmera livre dentro do jogo, via mods. E é interessante o detalhe que os desenvolvedores deixaram ali, porque quando você joga o Baldur lá pra baixo, ele simplesmente faz esse gesto singelo aí para você que tá observando isso daí. Imagina a primeira pessoa olhando e descobrindo isso, deve ser bem interessante. Por que o Kratos pede pro Atreus não tocar na água? Tem um momento que ele simplesmente fala pra ele não tocar na água e que ele não sabe o que tem ali embaixo. E depois foi dito pelo Cole Ball, logo diretor do jogo, em que a coisa que tá ali embaixo é simplesmente uma criatura mística dos mares chamada Lindworm. E pode ser por isso um dos motivos do Kratos não nadar. Um, dois. Porque o resto é porque não programaram ele pra isso. E isso soa como uma boa desculpa. Nós conseguimos ver uma parte do mural dos gigantes durante a luta do Baldur. O porquê que aquilo tá ali, então, é meio mistério. Mas é bem perceptível porque acontece muito rápido e o Kratos quebra essa pedra na luta. Existe numa quest que você pode fazer pros anões que você ganha uma manopla. Sim, essa manopla tem um efeito bem interessante que você pode usar com algumas pedrinhas que você consegue dentro do jogo. E essas pedrinhas vão dando efeitos adversos pra essa manopla onde você pode atacar. E, bem, essa manopla, obviamente, é uma referência ao Thanos. E as pedrinhas que você consegue são as joias do infinito. Um easter egg curioso e bem interessante. No final, lá de God of War, nós temos aquele mural que mostra um pouco da profecia. E muitas coisas estão escritas com runas. E o nome do Kratos ali nas runas está escrito como Farbalt. Que simplesmente é o nome do gigante que é Pai de Loki. Óbvio que o Kratos aqui não é um gigante, mas ele foi referido desta forma como é o próprio nome na mitologia. E o engraçado é que o nome Farbalt faz total sentido ao Kratos, que significa atacante cruel. É, esse nome diz tudo. O tamanho do Kratos também mudou. No God of War clássico, ele possuía 2 metros e 34 centímetros de altura. Porém, na versão de 2018, esse tamanho foi alterado e ficou ali 1 metro e 94. Talvez para ficar melhor na forma da narrativa e dano efeitos de câmera. Senão ia ficar muito desproporcional. Falando em altura, quando a gente encontra o Baldur na primeira vez, ele fala que achava que o Kratos era maior. Mas não, não é simplesmente porque ele diminuiu de altura, não era um easter egg. E sim, na verdade, é porque quem ele estava procurando ali era um gigante. Ele achava que o Kratos era um gigante. Ele não entendia muito o que está acontecendo, que a esposa, por exemplo, a Faye, é uma gigante. E ele foi lá amando o Diodin porque tinha essa suspeita. E embora os gigantes, falado por Atreus, não sejam todos, de fato, gigantes, ele achava que, neste caso, o Kratos era para ser um pouco maior por ser um gigante. A grande maioria, de fato, é alto. Existe um momento que o Sindri joga uma maçã para o Kratos e o Kratos corta ela com um machado. O Sindri até fala que é um desperdício. Mas, na verdade, na Grécia, isso tem um significado. Quando a pessoa lança ali uma maçã para alguém, significa que a pessoa ama ela e quer casar com ela. E, provavelmente, o Kratos, por saber disso, culturalmente, dele, ele corta a maçã como se fosse uma resposta de Não, não vou pegar a maçã porque eu estou meio que declarando meu amor por você, Sindri. Então, o Kratos usa um machadinho e corta a maçã no meio. Uma coisa bem legal é no momento que a gente encontra em Almurgandia a primeira vez. E como a gente não está com o Mimir, a gente não sabe o que ela está falando porque a gente não entende a língua dos gigantes. Mas a Santa Mônica chegou e falou nas redes sociais. Mas deixou em aberto, mais ou menos, mostrando a tradução do que ela fala. Mas deixou tudo escrito em Runes. Mas isso foi traduzido. E significa, estamos quase prontos para viajarmos juntos. Na mitologia nórdica, existem as cabras de Thor. Que, basicamente, quando ele está viajando, ele usa essas cabras para se locomover. Mas ele também se alimenta delas. Porém, ele usa uma magia que ressuscita essas cabras. E aí elas voltam ao normal. E olha que interessante. Na subida para a montanha, ali onde a gente encontra o Sindri a primeira vez. No caminho, existe uma parte que a gente encontra diversos ossos lagados no chão. Com algumas runas escritas. E até um chifre de cabra. Dando a entender que, muito possivelmente, o Thor passou por ali e estava se alimentando. Será que foi no momento que ele vai nos visitar na nossa casa até o final do jogo? Não sei. Mas é bem legal. Antes da gente buscar o Mimiro, Kratos conta algumas histórias para o Atreus. Porém, essas histórias, o Atreus não as considera muito boas ou interessantes. Mas, na verdade, todas as histórias são baseadas na própria história do Kratos. Embora muitos lembrem, como ele faz ali no caso da Lebre e da Tartaruga. Muitas lembrem algumas histórias que já existem. De fato, são algumas menções ao passado. Como ao cavalo, que ele conta sobre como ele foi o seu passado. E como ele vendeu a sua alma para Ares. Ou até a história dele ali correndo atrás de Hermes. O que é muito legal. Uma delas falava sobre uma Lebre e uma Tartaruga. Como na casa da bruxa? Não muito. O que acontece? Elas apostam uma corrida. A Lebre é tola e tem confiança demais na vitória. E a Tartaruga é firme e disciplinada. A Tartaruga vence. Outro detalhe está relacionado à fúria espartana do Kratos. E como o corpo dele se comporta. Embora no meio da luta a gente não note muito bem. Quando ele fica no modo de fúria. A gente consegue ver as veias pulsando de uma forma bem detalhada. E como muda muito a fisonomia do Kratos. Algo que a gente só percebe se a gente parar realmente para olhar. Outro detalhe também é as caretas que o Kratos faz quando está atacando. Sempre que está lutando. O Kratos faz expressões e caretas diferentes. Uma atenção ao detalhe muito legal. Afinal de contas na luta você não nota isso. Nós encontramos ali um mapa de tesouro. Que mostra simplesmente uma referência ao capitão do barco dos God of Wars clássicos. Nós encontramos o primeiro lá na Hidra. E depois a gente encontra em diversos momentos no jogo. Ele começou a aparecer como forma até de um alívio cômico. Porque o Kratos sempre acaba e estraga o caminho dele. Coitado. E ele fala que com o capitão do barco na barriga de uma Hidra. A chave era minha. Eu viajei para uma nova ilha. Mas o meu navio ficou travado. E afundou com a minha chave preciosa. Isso fica abaixo das ondas. E fala justamente isso. O que aconteceu depois dos eventos do God of Wars clássico. Alguém pegou o navio. A chave do capitão. E acabou navegando até as terras nórdicas. Então não só o Kratos que veio da Grécia. No trailer da E3. Quando a gente está cruzando uma ponte. Nós fomos atacados por um troll. Porém no jogo original. O troll mudou de localização. Ficando um pouco mais a frente. E olha que legal. Quando a gente passa por ali com o Atreus. O Atreus comenta achando que seria atacado por um troll. E até o Kratos fala. Você não está preparado para lutar com um. Isso é uma total referência ao trailer da E3. Ufa. Achei que ia dar de cara com um troll embaixo da ponte. Você não está pronto para trolls garoto. Na loja do Brock. Nós conseguimos ver vários detalhes. Várias estantes na verdade. E diversos itens que nós encontramos. Procurando e andando pelo mapa. São itens que a gente pode vender. Simplesmente para pegar dinheiro. Eles só servem para isso. Para vendas. E esses itens. Essas relíquias. O Brock enfeita totalmente as suas estantes com elas. Então toda vez que você vende um item novo. Ele vai aparecer ali na estante. Uma coisa legal é as esculturas que a gente tem na tela inicial do God of War. Nós podemos ver duas esculturas talhadas de madeiras. Que obviamente representam o Kratos e o Atreus. Mas olha que interessante. Duas coisas. Primeiro que muitos acham que o Kratos estava usando um tapa-olho. E essa teoria às vezes é falada até hoje. Que aquilo é um tapa-olho. Que tem alguma ligação com o Odin. Mas na verdade não. Isso porque desbloqueando a câmera é possível ver que aquele detalhe que parece um tapa-olho. É nada mais nada menos que um detalhe da sobrancelha do Kratos. Descendo ali para fazer a parte do olho que fica mais funda. Mas o detalhe aqui é que mesmo não sendo observável. Desbloqueando a câmera do jogo. É possível ver embaixo dos entalhes. O símbolo de God of War. O que é um detalhe muito interessante. Visto que aquilo nunca está aparecendo para os jogadores. Vocês muito bem sabem que outras mitologias são faladas no God of War. E a gente consegue ver que sim. É possível a gente explorar o mundo aqui. Mas quais outras mitologias aparecem no mural inclusive. Que mostra no jogo. Bem. Duas dá para a gente identificar bem fácil. Que é a mitologia grega. Que a gente tem um símbolo ali. E a mitologia egípcia. Que a gente tem um olho de Horus. Mas e as outras? Bem. As outras representam os deuses Shinto. Que são os deuses japoneses. E esse símbolo aí. Representa. Ou pode representar. Hachiman. Que seria o deus da guerra. Referente aos deuses japoneses. E também aos deuses celtas. Que a gente consegue ver o outro símbolo. Que representa Babdkaf. Que é a deusa da guerra desta mitologia. Então esses dois aí. É muito pouco conhecidos. Né? Pelas pessoas. E fica aí o detalhe então. De quais reinos estão sendo mostrados. Quando derrotamos o rei dos elfos da escuridão. Ele fala que nós cometemos um erro. Mas no livro ele conta um pouquinho mais sobre isso. Ele dá um detalhe mais interessante. É um pouquinho mais né? Ele fala. Vocês grave erro. Opressores vão escravizar tudo. Mostrando que os elfos brancos. Provavelmente são. Como a gente já pensava. Os vilões. Mas que eles iriam escravizar tudo. E todos. Mostrando um pouco mais. Desta aí. Inclusive a gente consegue ver. Alguns seres. Alguns draugers. Presos ali. Que possivelmente podem ter sido humanos. Algo que reflete. O que os elfos brancos de luz. Fazem ali. Você já percebeu. Que as árvores do reino dos elfos. De Alfenheim. Elas são todas deitadas. Se você parar para pensar. A luz de Alfenheim. A única luz ali. Que existe. É aquela luz dos elfos. Ali no meio. Ou seja. Como não existe uma luz solar. Vinda de cima. As árvores acabam se curvando. Em direção a essa luz. Para poder conseguir. Pegar a luz. E consequentemente. Fazer fotossíntese. Os nutrientes. Isso é um detalhe. Muito básico. Mas é muito legal. As tatuagens do Atreus. De fato. Tem significados. E cada coisa que está escrita. Representa um pouco sobre ele. Primeiro. A tatuagem no seu pescoço. Lê-se como. Uma mente preparada. No braço. Significa. Sorte no tiro. Outra parte do braço. Ela é dita como. Braço habilidoso. E finalmente. Na sua mão. É dita como. Mão rápida. Mostrando simplesmente. As características do Atreus. Em. Ser brabo no arco. Outro detalhe. Muito legal. Também. Visto fora. Das câmeras. No jogo. É que. Quando a gente chega. No reino de Yotunheim. A gente vê. Que tudo foi devastado. E no horizonte. Existem vários gigantes. Mas o legal. É que esses gigantes. Eles apresentam detalhes. Que a gente não percebe. Não tem como ver. A não ser que também. Desbloqueie a câmera do jogo. E chegando perto. A gente consegue ver. Diversos detalhes. Como eles colocaram. Até tatuagem. Nesses gigantes. É uma atenção mínima. Aos detalhes. Muito curiosa. Porque ninguém. Vai ver aquilo ali. Já que eles estão distantes. Ou será que eles pensaram. Que os modras veriam. E alguém faria um vídeo. Falando como eles prestaram atenção. Nos detalhes. Hum. Curioso. Outra coisa. Que passa um pouco desapercebida. É que o Atreus. No final. Fala que a Faye. Marcou o caminho. Até a Lin Yotunheim. Ou seja. Sabe que para subir. Numa plataforma. No jogo. Existem marcações. E desenhos. Toda. A jornada. Foi. Simplesmente. Guiada. Pela Faye. Pela mãe do Atreus. Ela desenhou. Cada local. Cada plataforma. A profecia. Basicamente. Sabia de tudo. Era o full spoiler. Do negócio. Ela sabia. Em cada ponto. Que talvez. Você precisasse ir. Baseado na profecia. E ela desenhou. Os pontos. Que você pode escalar. Fazendo aquelas marcações. Que a gente olha. E fala. Opa. Aqui é escalável. Sabe. É legal. Ao mesmo tempo. Que é uma função. Para guiar o jogador. Isso está implícito. Na história. Quando o Kratos. Derrota o Baldur. Ele simplesmente. Diz. Que o ciclo. Termina. Aqui. E é. Exatamente. A mesma. Frase. Que o Zeus. Fala. Uma impressão. Que o jogo. Dá diferente. É porque. Você não existe. Cortes de câmera. Tudo se passa. Na mesma câmera. Até para você. Transitar de um local. Para outro. Eles mascaram o loading. Isso dá. Uma sensação. Diferente. Para o jogo. Parece. Que o jogo. Inteiro. Se passa. Durante. O mesmo dia. O início da jornada. E o fim. Mas na verdade. Não. A jornada do Kratos. E do Atreus. Acontece. Em possivelmente. Dias. Ou até meses. Já vi gente especular. Até anos. Isso é um pouco. Mais explícito. No livro. Do jogo. Onde em diversos momentos. Eles param. Para dormir. Descansar. E comer. Algo que não é relatado. E não acontece. No jogo. Então sim. Embora dê essa impressão. O jogo. Não se passa. Em um único dia. E se leva. Possivelmente. Meses. Para tudo acontecer. Na casa de Kratos. E Atreus. Nós conseguimos. Ver algumas runas. Escritas. Na entrada. Embora elas não signifiquem. Nada de mais. Elas são runas. De proteção. Que era até utilizada. Em algumas casas. De fato. Na vida real. Vikings. No quarto de Freya. Nós conseguimos. Ver por uma janela. Vanahai. Que é a terra. Dos Vanir. Que é onde ela pertence. E dá uma noção. Um pouquinho. Da fauna. Como é que é esse local. Não só isso. Como Freya. É conhecida. Por ser a líder. Das valquírias. E todas as valquírias. Do jogo. Possuem asas. E ela. De fato. Possui uma asa. Dentro da sua casa. Que pode passar. Muito desapercebido. Para o jogador. Outra coisa interessante. É como o Atreus. Reage. A algumas coisas. Que acontecem no ambiente. Por exemplo. Quando a gente. Encontra um fogo. Ou algum local. Para descansar. O Atreus. Vai lá. Senta. E descansa. Também. Se você observar bem. Vários momentos da história. E prestar atenção. Você verá. Que conforme a situação. Do Kratos. E o Atreus. Vai mudando. Ele fica. Ou mais quietinho. Cabisbaixo. Ou mais animado. Tem momentos. Que ele explora tudo. Mas tem um momento. Por exemplo. Logo após. Que o Kratos. Briga com o Atreus. Depois que. Ele simplesmente. Mata um dos filhos. Do Thor. O Atreus. Está com a postura. Bem corcunda. Assim. Bem baixo. Ele está bem triste. Isso é bem legal. Outras. Que a gente pode ver. É a reação. Do próprio Kratos. E do Atreus. Ao frio. E principalmente. Em Hell High. Onde é muito frio. E ambos. Ficam tremendo. Principalmente. O Atreus. Fica o tempo todo. Se aquecendo. O semblante. Dos personagens. Mudam um pouco. E é isso. Meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Se vocês gostaram. Não se esqueça. Deixar aquele seu like. Que deu muito trabalho. De fazer. E é isso. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.